Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho, deixe um gostei, um like bem legal pra mim, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu vou contar com a sua ajuda. Tá bom, minha amiga? Muito bem, estamos ainda no mês de junho, com muita festa junina rolando. Resolvi trazer cinco dicas de decoração pra você colocar na sua mesa. Isso mesmo, minha amiga! Cinco dicas bem bacanas, bem fáceis de fazer, bem baratinhas, onde você vai decorar a sua mesa da festa junina aí, bem legal. Tá ok? Bom, como são cinco peças, eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro, vou ensinar este porta docinhos aqui, cheio de fio de cola. Tá vendo, ó? Tá vendo as paçoquinhas aqui, ó? Vai cair. Paçoquinha, você colocar suas paçoquinhas de palito de sorvete. Olha, minha amiga, bem bacana, né? Facinho de fazer, vai ficar lindo. Você faz umas três, quatro dessas e cada uma você põe um docinho diferente, tá certo? Tem também essa bandejinha feita com papelão, baratérico, de graça, né? A gente tem papelão em casa. E tecido, olha, eu resolvi... eu coloquei chita, que é mais barato ainda. Chita, minha amiga, é bem baratinho o metro, ó. E fitinhas de cetim. Muito fácil de fazer, muito legal. Olha, eu coloquei umas paçoquinhas com cada... Eu nem sei o que é isso aqui. Depois a Rafa vai dar um jeito nela. Depois eu vou ensinar um porta-guaranapo. Olha que bacana também, com palitos de sorvete. Vê se você consegue ver. Tá iluminando muito, né? Mas é bem bacana, ó. Cabe bastante guardanapo, umas bandeirinhas de EVA. Baratérrimo também, bem baratinho. Também vou ensinar com garraça pet e CD velho, que você não usa mais. Essa tacinha aqui, ó, onde eu coloquei amendoim, tá vendo? Olha que bacana, com bandeirinhas, fogueirinha, madeirinha. Muito lindo, muito fácil de fazer também baratérrimo, que é reciclável, minha amiga. E também uns saquinhos pra você colocar pipoca. Olha que bacana. Ó, é feita de papel crepom. Bem baratinho também, tá vendo? E dentro tem o quê? O quê? O quê? Pipoca. Ó, pipoca. Aí vai acabar rasgando, não tem problema. Pipoca. Pra você colocar pipoca lá pras suas crianças. Gostaram, minha amiga? Que bom. Cinco dicas bem bacanas. E agora, eu quero dar um recadinho pra minha amiga iniciante, que tá começando agora. É importante aprender coisas legais. E também pra quem é minha amiga que já é artesã, meu amigo já é artesão. Eu tenho um brinde, um presente, na verdade, pra vocês. Que eu vou dar lá no final do vídeo. De como você vender o seu artesanato. É um mini curso gratuito. Que eu sei que vocês gostam. De graça. Oito aulas com a Karine Otto. Só que eu só vou ensinar como você vai receber esse mini curso no final do vídeo. Tá bom? Quero que você aprenda essas cinco dicas. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, do que meus vídeos. Porque meus vídeos tem média de dez minutos. Esse aqui vai passar um pouquinho. Então, tenha paciência. Aprenda. Porque vai valer muito a pena você enfeitar a sua mesa agora na sua sajunina, né? Então, aprenda as cinco peças. Depois lá você vai ganhar um presente meu. Que é como vender o seu artesanato. Combinado? Então, bora ao passo a passo. Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje. Nós vamos precisar folhas de seda. Eu vou disponibilizar também o molde dos foguinhos lá no meu blog. Vai lá. Vou deixar o link aqui na descrição. É gratuito, tá bom? E você vai encontrar os moldes lá. Aí você vai recortar num EVA as cores correspondentes, ok? Muito bem. Agora nós vamos montar o nosso porta-doce. Bom, vamos de início precisar de 12 palitinhos de sorvete pra fazer a base. Ok? Muito bem. Bom, vamos colar ou com cola quente, ou com cola branca, ou com cola instantânea. Aí vai ficar assim, certo? Muito bem. Feito isso, agora nós vamos entrelaçar os palitinhos pra fazer o porta-doce. Então, nós vamos colocar um pinguinho em cada ponta. E vamos pôr o primeiro palito de um lado. Agora vamos fazer do outro lado. Ok? Só um pinguinho de cola já é o suficiente. Muito bem. Agora nós vamos fazer ao contrário do outro lado. E assim, minha amiga, nós vamos fazer em toda a volta, até ficar uma altura que você acha agradável pra você, tá bom? Então, faça isso em todos os palitinhos. Ele vai ficar assim, tá bom? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos unir os foguinhos, tá? Com um pinguinho de cola. Bem facinho até aí, né? Sem segredo. Muito fácil. Então, vamos unir os nossos foguinhos, que eu já cortei. E vão ficar assim. Certo? Ok. Bom, agora vamos pegar aquele pedacinho de folha de seda, que eu havia dito no início, né? E vamos colocar dentro do nosso porta-doces. Aí você vai dar o seu toquezinho, sua ajeitadinha. Pode amassar à vontade, que aí é o charme do negócio, né? Que ele vai fazer o papel de foguinho aí, nesse papel de seda. Pronto. Agora nós vamos colar o nosso foguinho no nosso porta-doces. Bem fácil, né, minha amiga? Não tem segredo. Bom, praticamente pronto o nosso porta-doce. Tá vendo? Aí você dá o seu toque. E eu coloquei no meu porta-doce, paçoquinhas redondas. Bom, você pode fazer várias dessas e colocar o que você quiser. Pode pôr paçoquinha, cocada, pé de moleque, enfim. E decorar toda a sua mesa com esses porta-doces, que vai ficar uma graça. Tá vendo? Vai ficar assim. Certo? Muito bem. Agora nós vamos para a segunda dica, que vai ser o nosso porta-guardanapo. Também com palitos de sorvete. Muito fácil de fazer. Bem rapidinho. Você também pode fazer vários desses e colocar no centro das suas mesinhas. Tá bom? Bom, vamos precisar de cola, barbante, bandeirinhas de EVA e uns retalhinhos de EVA para a gente fazer o acabamento. Tá certo? E cola quente, com certeza. Bom, vamos reservar essas bandeirinhas, essas partes e vamos começar a montagem do nosso porta-guardanapo. De início, vamos precisar de cinco palitinhas. Tá? Para fazer a primeira parte. E vai ser nessas posições que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Agora é só colar com cola quente. Bem fácil. Muito bem. Bom, até aí, né? Tudo bem. Vamos fazer isso duas vezes. Então, vamos fazer mais uma vez, ó. Duas partes, certo? Agora, vamos reservar e vamos fazer o fundo do nosso porta-guardanapo. Vamos precisar desses pedacinhos de EVA para dar um volume, que senão a gente vai usar muito palito. O que que vamos fazer? Vamos colar dois pedacinhos, um em cada pontinha e colar o palitinho. Eu usei em média de dez palitos, tá bom? Nessa parte. E mais dez lá em cima no suporte. Então, no total de vinte palitinhos. Bom, fácil até aí, né? Feito isso, tá vendo? Vai ficar assim. Certo? Bom, feito isso, nós vamos colocar as nossas bandeirinhas. Vamos precisar de um pedacinho, dois pedacinhos de barbante, na verdade, né? Qualquer tipo de barbante. E vamos colar o barbantinho, ó, nessa posição. Ó, tá vendo? É o lado do avesso, é o lado ao contrário. Vamos colocar dois pinhinhos de cola e colar o nosso barbantinho, dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Muito bem. Bom, minha amiga, se você tá gostando das dicas, deixa seu like aqui pra mim, que isso é muito importante pro canal crescer e ter mais engajamento. E também, se você não é inscrito no canal, minha amiga, corre lá, se inscreva, porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. Vou contar com a sua ajuda, tá bom? Bom, agora nós vamos colar as nossas bandeirinhas de EVA, que já cortamos já no início, tá bom? Pra adiantar. E é só isso. Cola as bandeirinhas, que é bem simples. Muito bem. Nós vamos ter que fazer esse passo nas duas partes, correto? Ó, cola com delicadeza pra ficar bem feitinho. Muito bem. Tá vendo? Vai ficar assim. Vamos fazer isso na outra parte também, tá certo? Ó, e pronto, olha. Já está montadinho. Agora vamos unir essas duas partes na base do nosso porta guardanapo. É bem simples. Vamos passar cola nas duas pontas e unir o fundo. Certo? Tá vendo como é simples? Presta atenção pra você não colar o lado errado, tá vendo? As bandeirinhas sem ficar pro lado de dentro. E está pronto o nosso porta guardanapo. Tá vendo como é fácil? Agora vamos colocar os nossos guardanapos pra ver como ficou. E você pode fazer vários desses e colocar um em cada assento de mesa. E também na mesa principal. Tá vendo que bonitinho? Muito bem. Agora vamos para a terceira dica, que é a taça. Pra gente também pode colocar amendoim, pipoca, o que você quiser. Tá bom, minha amiga? Usa a sua criatividade. Vamos precisar de um CD e de uma parte da boca da garrafa pet. Que o nosso meio ambiente agradece. E também vamos precisar de foguinhos, que eu já disponibilizei o foguinho lá no meu blog, os moldes, tá bom? Muitas bandeirinhas. Duas fitinhas para acabamento. E mais uma fitinha mais larga pra gente fazer o acabamento na boca da garrafa. Tá certo? Então vamos iniciar. Bom, vamos pegar o CD, cola instantânea. E vamos passar em todo o CD. Tá certo? Você vai ter que cortar o EVA um pouquinho maior que o CD, tá? Pra gente poder refilar depois o excesso. Tá. Agora você vai colar. E agora vamos cortar. Vai ficar assim. Tá vendo? Muito bem. Agora vamos colar do outro lado. É a mesma coisa. Passa, cola e depois refila. Ok? Muito bem. Vai ficar dessa maneira. Agora vamos fazer o acabamento na lateral. Você vai pegar uma fitinha, um filetinho de EVA e colar em toda a volta. Bem fácil. Vai ficar assim, tá vendo? Agora vamos reservar essa parte. Tá certo? E vamos decorar a nossa taça. Vamos pegar aquela fitinha mais larga. Vamos colar na volta da boca pra fazer o acabamento. Se tiver excesso, é só cortar. Muito bem. Facinho, né, minha amiga? Dá pra você fazer também várias dessas e colocar o que você quiser. Porque é reciclável, é barato. Então você pode fazer bastante delas, né? Agora vamos fazer o acabamento com mais uma tirinha em toda a borda da tacinha. Pra ficar mais bonitinha, tá bom? Vamos colar em toda a volta. Também se tiver excesso, tire o excesso. Muito bem. Tá fácil, minha amiga, até aí? Com certeza. Bom, agora vamos decorar com as nossas bandeirinhas também de EVA. Essas bandeirinhas eu não coloquei em molde. É só você cortar quadradinhos dois por dois e fazer os biquinhos, as bandeirinhas assim, tá vendo? Bem facinho de fazer. E eu intercalei uma bandeirinha com pontinhas, outro do outro jeito, pra ficar diferenciado. E vamos fazer isso, minha amiga, em toda a volta da garrafa. Ok? E lembrando, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links das minhas redes sociais. Quero que você participe também, tá? No meu Instagram, no meu grupo lá no Facebook, no meu Pinterest. Enfim, minha amiga, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Bom, agora vamos pegar o CD, vamos marcar com o dedo lá naquela buraquinho que tem no CD, pra marcar o meio. E aí você vai colar bem no centro a nossa garrafa, tá vendo, ó? Dessa maneira, bem fácil. Tá vendo, ó? Muito bem. Agora o que vamos fazer? Vamos colocar os foguinhos e as madeirinhas. Primeiro vamos unir os nossos foguinhos, tá? Nossas chamas, da mesma maneira. Tá vendo? Bem fácil. Agora vamos pegar dois quadradinhos, tá? Não tem medida. Acho que aí deve ser um 7 por 8, mais ou menos. E vamos enrolar e colar com cola instantânea. Bem simples. Isso aí vai ser as nossas madeirinhas na nossa fogueira. Tá vendo? Cola, deixa secar. Vamos fazer isso com os dois quadradinhos. Vão ficar assim. Agora nós vamos colar lá na nossa tacinha, pra enfeitar. Tá vendo, ó? Bem fácil. Vamos colar uma em cima da outra. E agora nós vamos colar o nosso foguinho. E está pronta a nossa tacinha. Aí você pode pôr amendoim, pipoca, paçoca. Minha amiga, muita coisa que você quiser aí, tá bom? Faça bastante delas e enfeite a sua mesa. Eu coloquei amendoim. Esses ovinhos, ó. Que a Rafa adora, né? Ela já comeu todo o pacote. Tá vendo? Muito bem. Agora vamos para a nossa quarta dica, que é a nossa bandejinha de papelão. Eu usei papelão de tampa de pizza, 20 por 20. Vamos precisar de fitinhas de 1 centímetro e tecido. Eu usei tecido chita, que é bem baratinho. Você vai pagar 3, 4 reais por metro. Bem baratinho mesmo. Agora nós vamos... Você vai recortar um pouco maior que o tamanho do papelão. E vamos colar o tecido. Eu uso sempre cola branca. Você vai espalhar a cola branca no papelão e colar o tecido. Você vai fazer isso de um lado. Cola bem, estica bem. Tá vendo? E agora nós vamos cortar o excesso. Vai ficar assim. Agora vamos repetir o processo do outro lado, que é a mesma coisa, tá bom minha amiga? Vai ficar assim. Tá vendo? Muito prático. Feito isso, agora nós vamos fazer uma marcação de 4 centímetros em toda a volta do papelão. Tá? Vamos fazer um quadrado no centro. Ok? Muito bem. Olha, vai ficar esse quadrado. Agora nesses 4, dentro desse quadradinho, nas pontas, vamos marcar 2,5 de um lado e 2,5 do outro lado. Tá? E agora vamos unir esses 2 pontinhos lá no centro do quadradinho, lá embaixo. Tá vendo, ó? Bem fácil, tá minha amiga? Não tem erro. Se você não entendeu, volta o vídeo. Tá? 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Tá vendo? Eu marquei errado, ó. Agora eu tô remarcando. Agora vamos unir as pontas e vamos fazer isso nos 4 lados, certo? Muito bem. Eles vão ficar assim. Agora o que nós vamos fazer, minha amiga? Vamos cortar esses... Essas marcações. Olha, vai ficar assim. Tá bom? Se você não entendeu, volta o vídeo. É bem simples. Agora nós vamos... É... Vincar todos os lados. Bem fácil. Reforça. Agora, depois de vincado, nós vamos cortar 8 pedaços de 20 centímetros dessas tirinhas. Dessas fitinhas. Vamos precisar de 8 na medida de 20 centímetros cada. Tá certo? Muito bem. Olha elas aqui. Feito isso, minha amiga, vamos colar com cola quente em cada pontinha uma fitinha. Tá vendo? Você vai fazer isso em toda a volta, em todas as pontas. Certo? Muito bem. Bom. Agora, nós vamos fazer o que, minha amiga? Vamos fazer laços, tá? Que é o charme e a finalização da nossa bandeja. Você vai dar laço nos quatro cantos. Bem bonitos. E vai estar pronta a nossa bandeja. Onde você pode colocar cocada, paçoca. Enfim. O que vier na sua cabeça. Eu coloquei algumas paçoquinhas. Que a Rafa também já comeu. Certo? Porque tudo que eu trago aqui, ela come. E vai ficar essa gracinha de bandeja. Gostaram? Muito bem. Agora vamos para a quinta e última ideia. Que são os saquinhos para a gente colocar pipoca para nossas crianças. Essa também é uma ideia que você pode fazer várias. Vamos cortar duas vezes, 20 por 20. Uma no verde e uma no amarelo. Pipoca e cola em bastão. Bom. Vamos pegar a folha verde e dobrar em três dobras. Uma. Duas. Tá complicado aí, né? O papel não tá ajudando. E três. Três voltas, certo? Muito bem. Feito isso, vamos medir mais ou menos quatro dedinhos. Quatro dedinhos embaixo. Tá vendo? Mais ou menos medir. E vamos cortar na beirinha, como eu estou fazendo no vídeo, minha amiga. Ó. Vamos dar uma voltinha lá na ponta. E descer na outra beiradinha. Vai ficar assim. Só que falhou ali, né? Vou dar mais uma cortadinha. Muito bem. Agora sim. Bom. Vamos pegar a folha verde e medir dois dedinhos embaixo. E passar cola. Cuidado que a cola bastão, ela pode rasgar o seu papel. Então, passe com cuidado, ok? Bom. Agora você vai pôr a folha amarela, deixando esses dois dedinhos de espaço. E vamos dobrar agora e fechar como se fosse um saquinho. Vamos dobrar um centímetro somente de um lado. Vamos passar cola bastão em toda essa parte que você dobrou. E colar do outro lado. Vai formar um saquinho, certo? Muito bem. Bom. Agora, tá pronto o nosso saquinho, né? O que nós vamos fazer? Vamos colocar as nossas pipocas. Se você não quiser colocar dentro de um saquinho plástico, você pode fechar a parte de baixo primeiro, torcer e jogar as pipocas soltas lá dentro. Aí eu coloquei um saquinho que eu achei mais higiênico e mais prático, tá? Eu abri um pouquinho mais pra deixar mais espaçoso. Aí agora você vai fazer o quê? Vai colar, vai colocar as suas pipocas lá dentro. Tá, ó? Vai ficar assim. Aí na parte de baixo, você vai torcer. Tá vendo, ó? Se você quiser fazer isso antes e depois jogar a sua pipoca lá, pode também. Aí você torce embaixo e torce em cima somente a parte amarela. Ele vai ficar com uma forma de espiga de milho. Não é legal? Eu achei bastante inteligente, bastante criativo. Você pode fazer vários desses aí e enfeitar a sua mesa. E é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, que é muito importante. E se você não é inscrita no canal, se inscreva. Ative o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos que eu colocar aqui. Combinado? Olha que graça que vai ficar a sua mesa. Tá vendo? Você pode fazer várias de cada um e enfeitar uma mesa bem grande. Tá bom, minha amiga? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Viu que legal? Quanta coisa bacana, barata, reciclável, minha amiga. Que é muito importante. Que, aliás, o nosso meio ambiente agradece, né? Coisas bem facinhas de fazer. Tudo muito fácil. Tudo muito lindo. Tudo muito bem feitinho. Que vai enfeitar a sua festa aí bem bacana. Tá bom? Bom, Débora, cadê o nosso presente? Muito bem. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp pra você receber, minha amiga. É bem fácil, tá? Siga minhas instruções. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Vou deixar o link, tá escrito aqui, mini curso gratuito. Embaixo vai ter o link do meu WhatsApp. Direto aonde eu converso com todas vocês. Dou dicas, dou informações, bem legal. Lá vai ter o meu link. Que você vai clicar, aí você vai escrever assim. Oi, eu sou a Maria. Eu vim do YouTube. Eu quero ganhar meu mini curso. Simples assim. Diga seu nome da onde você tá vindo. Que é do YouTube, do meu canal. Que eu vou te entregar o mini curso com aulas gratuitas no seu WhatsApp. Tá bom? Combinado assim, não esquece. Eu vim do YouTube. Meu nome é Maria. Joana. Sebastiana. Enfim. O seu nome bem lindo lá. Que eu vou te enviar. Tá bom, minha amiga? Espero que vocês tenham gostado. E além do mini curso. Vai ter o curso completo também da Carinhota. Abaixo desse link também. Se você se interessar em querer aprender mais. Porque o curso de oito aulas, minha amiga, é básico. Tá? Ela não ensina tudo, tudo, tudo. No curso completo, sim. É um investimento bacana. Vale muito a pena. Se eu fosse você, eu ia lá. Dá uma olhadinha. Porque vale a pena. Conhecimento não tem preço, minha amiga. Invista no seu negócio. Invista em você. Vale muito a pena. Muda sua mente e pensa. Estou investindo. E não tendo gastos. Não tendo custo. Eu tô investindo no meu conhecimento. No meu negócio. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E eu não deixo nenhum dia de postar conteúdos bacanas pra você. Não esquece de deixar o gostei. Que isso é muito importante pra mim. Tá bom? É uma recompensa do trabalho dos vídeos que eu trago toda semana pra você. Tá bom? Um beijo no seu coração. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!